Música Bem-vindos ao Mágico do Prestes Bessano No programa de hoje eu vou falar sobre Batman e Superman As 6 edições que finalmente chegaram aqui em casa É uma coleção que eu comprei Eu assinei pela Panini Não sei porque eu ainda faço isso Que começou em meados do ano passado Em julho E o último número Que teoricamente foi publicado em dezembro Chegou agora em fevereiro Obviamente a Panini promete Que as assinaturas são entregues antes Antes de chegar em banca E só chega bem depois Que já passou por Amazon Já esgotou em todos os lugares E eles mandam para os assinantes É um descaso completo Outro descaso É que Superman e Batman Foi um pacote Uma venda casada De uma coisa que teoricamente era para ter a ver Uma coisa com a outra Eu comprei Batman e Superman Junto com o evento Leviathan Evento Leviathan eu vou falar em outro vídeo E... Uma coisa não tem nada a ver com a outra Ela foi vendida junta Mas o evento Leviathan é uma minissérie Que se resolve nela mesma Tem seus problemas No outro vídeo a gente fala E Batman e Superman Vai trazer... Vai trazer um catadão São encadernados Que vão reunir histórias Meio soltas Ou na verdade completamente soltas Com dois arcos principais Acho que dá para chamar de dois Duas linhas narrativas principais Os primeiros quatro números A gente vai ter O ano do vilão Focando em vilões específicos Além desses quatro Além dessas edições Que vão ser Duas Quatro Cinco Seis Nove Nove histórias Desse ano dos vilões Que eu vou comentar Mas é ignorável A gente tem a mensal A mensal norte-americana Do Batman e Superman Com um arco Que vai envolver o Batman que rir E esse arco Ele é bem... É bem legal No fim Na... No encerrar de tudo O Josh Williamson Que fez esse arco E depois ele vai terminar com Uma minissérie Que chama Inferno na Terra E ela Com o James Tion IV Eles conseguem entregar uma coisa Bem interessante Com uma premissa Completamente pouba Mas no fim Bem interessante Então vamos para ela A começar Na verdade Eu queria falar sobre Essas... Esses Tains Do ano dos vilões O ano dos vilões Já comentei em outros vídeos Foi O evento Não evento Que passou Durante o ano de 2000 E... Meados de 2019 E... E no Brasil Chegou em 2020 E esse ano dos vilões Era mais para mostrar Uma coisa completamente Maniqueísta Ligada E conduzida Pelo... Pelo Scott Snyder Na Liga da Justiça Já fiz um vídeo Sobre isso E foi... Nossa, a Liga da Justiça Está... Um lixo Completo Mas... Esse ano dos vilões Ele faria Essa... Essa coisa Maniqueísta Do Lex Luthor Perceber que O mundo O universo Na verdade É a humanidade Ela tem potencial Para se transformar No maior Ser vivo De todo O multiverso Mas para isso Tem que abraçar O que realmente Traz poder Para todo mundo Que é o mal Sim, o mal A gente tem aquela coisa O bem e o mal E aí tem uma briga Do bem Da Liga da Justiça E do mal Que é o Lex Luthor O Lex Luthor Então vai Oferecer para todos Os vilões possíveis Um upgrade De poder Em troca Ele vai Esse vilão Ele vai Entrar para o grupo Do Lex Luthor Para a Legião do mal Tem Suas fontes Ela bebe um pouco Na Era de Prata Mas Tentando trazer O sombrio realista Da nossa época Ou dos anos Noventa Anos dois mil E só consegue Fazer uma coisa Boba Idiota E várias revistas Mensais Foram Tiveram que Se referenciar De uma forma Ou de outra Alguns autores Saíram melhor Do que outros E aí tem esses Taíns Os Taíns Eles são Como que eu posso dizer Eles são De médio Para ruim Esquecíveis Cada um tem Trinta páginas A ideia Era que era Nossa Como esses Taíns Como esse ano Dos vilões É grandioso Vamos ter Histórias especiais Com mais páginas Que o normal E Poxa Os autores Eles tinham Eles tinham que Entregar uma coisa E não Assim Para não ser Totalmente injusto Tem Algumas Tem ideias Interessantes Mas que não cabiam Trinta páginas Talvez Fosse melhor Que tivesse 15 páginas Cada uma Dessas histórias E tivesse Edições E que juntasse De dois em dois E aí funcionaria Pelo menos O amargo Do remédio Seria Menos Agressivo Do que Trinta páginas Que é uma Hiperdose Que ninguém aguenta E eu estou falando Especificamente Nenhuma delas É muito grande coisa Mas especificamente A do Do Rei Shazam Essa é É bem ruim E aí ele encontra Com o Adão Negro Faz Tem uma história ruim Do Adão Negro Por causa Desse Desse Shazam Já é uma linha Que está se encontrando Com a fase Do infectado A fase desse Batman Que ri Então Essa é a interligação Que vai ficar Muito mais Evidente Nas duas edições Finais Dessa minissérie Do Batman Superman Mas Esses Tains O que eu posso Falar Lex Luthor Ele tem Uma ideia Interessante Que ele vai viajar De multiverso Em multiverso Encontrando Outros Lex Luthor 15 10 páginas Resolveria O Coringa Ele tem Um capanga Que ele Criou E ele esqueceu Que criou Mas o cara Está sempre Do lado dele E pelo Coringa Ter esquecido É que o cara Está vivo Até hoje Quem mais O sinestro Vai enfrentar Seres Cósmicos Que Conseguem Mortalidade Porque tem Um monte Uma sociedade De seres Inhos Microscópicos Vivendo neles E essa sociedade Cultua O corpo Do Desse alienígena Grandão Como se fosse Um deus É um deus Para eles E eles Fazem os reparos É um conceito Meio maluco Que Que Mais uma vez Trinta 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 páginas Se estendeu Demais E ficou Cansativa A história Mas pelo conceito Maluco Talvez seja Interessante Agora as duas Que eu gostei Mais foi A do Mestre Dos Oceanos Que eu vou Mostrar Para vocês Ele tem Uma DR Com uma Namorada Que ele tinha Feito Ele tinha Parado De ser Um vilão Mas em determinado Momento Ele teve que Voltar Para Atlântida Ficou preso Lá E aqui Ele está Com a DR Voltando A conversar Com ela Esse momento De DR Poderia ser Cortado O mais interessante É quando ele Mostra Por que Ele não Voltou Para a Terra firme Por que Ele não Voltou Para essa Para essa Namorada dele E o Viriel Mendonça Que fazem Roteiro e arte Eles trazem Uma história Bem interessante Sobre uma Jornada Do Mestre Dos Oceanos Que ele vai Acabar encontrando Uma entidade Marinha Uma entidade Que representa Uma entidade Elemental Que representa Todos os oceanos Top Topcraftianos Na história Gostei Achei bem interessante O dramalhão Podia ser Completamente Esquecido Tira ele Inclusive Sem o dramalhão A história Teria 20 páginas E estaria De bom tamanho Mas o dramalhão Não é tão ruim Como as outras Assim As outras histórias E uma que me surpreendeu Que eu acabei Gostando É da Arlequina Pois é Arlequina Do Mark Russell Com Mike Norton E aqui Basicamente Arlequina Vai fazer O prêmio anual Dos vilões A Arlequina Que vai apresentar Então O mais divertido Nessa história São as Metalinguagens Sobre as motivações Bizarras Do que Por que o Lex Luthor É mal Ele é mal Porque ele é mal E aí tem a Justificativa Bizarra Inclusive é um dos prêmios Qual é a Justificativa De ser mal Melhor Justificativa Moral Lex Luthor Mestre dos Espelhos Batman Do ponto de ignição E o Leviathan Então esses personagens Aparecem Mostrando inclusive Tem uma passagem aqui Você destruiu Para o Leviathan Então vocês vão entender Depois que eu Verem o episódio Do Leviathan Você destruiu o Argos O Dói O Sombra Por que? Porque eu não curto Acrônimos Pronto Piada Acabou Fechou Foi É divertido Eu não sei Eu estava tão talvez Irritado com esses Taíns Que essas histórias Foram engraçadas Ainda tem algumas edições Para Tapa buraco Da Holiday Special E a do Sargento Rock É uma das mais interessantes Mas não tem nada A ver com Batman Com Superman Com O Ano dos Vilões Com Batman Nada com nada É só estar aqui Para preencher Preencher buraco Bem Depois desse Taíns Vale a pena ir Para a revista Principal Que é a Batman E Superman Os seis primeiros números Vão estar nessas seis edições Nesses seis encaternados E a gente vai acompanhar O Batman E o Superman Investigando Começa com eles Investigando O sequestro De um garoto E que no fim Vai revelar que não tinha garoto Nenhum sequestrado Era tudo um plano Do Batman Que ri Para eles chegarem Nessa bate-caverna Do Batman Desse multiverso E o vilão E o vilão Começa a fazer efeito Basicamente Basicamente O vilão Esse Batman Que ri Ele queria infectar Seis heróis Inicialmente Com o vírus Do Andy Verde O vírus Do Coringa E transformar eles Em versões Que ri Mas o que que essa Versão maléfica Dá para cada personagem Uma síndrome de Asperger Que eles começam a falar Tudo que dá na telha E começam a agir Sem Sem amarras morais E aí eles acabam Se transformando em vilões Porque eles não tem amarras morais Os heróis infectados Eles acabam Ficando Idealizando O Batman Que ri E protegendo ele Nos ta-ins Nas revistas mensais Tipo a Supergirl Que é infectada Ao longo da história Na revista dela Ela tem um desenvolvimento Bem diferente Uma resistência Por ser kriptoniana E que embora não seja Tão bem trabalhada Esse arco final Da personagem Já falei Já fiz um Falei sobre a personagem Na revista dela Em um vídeo Faz tempo De que saiu em dezembro Nessa minissérie Nessa série Nessas histórias Isso não é mostrado Então Também tem várias Discrepâncias Várias Várias incoerências Né Nesse No texto Mas se você só ler Essas seis edições Dentro dessas seis edições Existe uma continuidade Existe Uma coesão interna E aí a gente vai ver Esse embate Entre o Batman Superman E esses heróis Transformados em vilões É interessante É legal A forma como Como tudo acontece Até que em determinado Momento Eles vão para várias Várias partes Aqui A Fortaleza da Solidão Que aparece Até bastante Em determinado momento O Lex Luthor Ele resolve Se intrometer E no que ele se intromete A história De certa forma Muda completamente Porque o Batman E o Superman Eles desaparecem Da história Eles resolvem Um plot Que é o plot De transformar A Terra inteira Nessa versão Nessa versão Sem Sem amarras Né Eles conseguem resolver Isso Depois desaparecem Parte pro Lex Luthor Pra resolver A situação Do Batman Que ri Porque Lex Luthor é mal Porque é mal Né Ele tá nessa Fase maniqueísta Dele Porém Como o Batman Que ri Vem do Um universo Que não deveria existir A mega entidade Que tá dando poder Pra todo mundo Ela fala Que Então o Lex Luthor Tem que resolver A situação E destruir O Batman Que ri E aí essa fase Essa história Do inferno Na Terra Que são quatro edições Ela vai focar Nesse Nesse desenvolvimento Lex Luthor Contra Todos os Personagens possíveis E eu tava Com tanta resistência Porque eu não gosto Desse Lex Luthor Tinha lido Liga da Justiça Detestei A Liga da Justiça Detestei Essa história Maniqueísta Putz É Tudo de ruim Tudo que poderia Me deixar Me deixar Com o pé atrás Eu tava Com o pé atrás Essa minissérie Inclusive é do James Tineon IV Que é o Escritor backup Das histórias Da Liga da Justiça Mais Que é o escritor Que escreve as melhores Histórias Da Liga da Justiça Tanto pro Batman A premissa A premissa Muito ruim Afinal a premissa Continua sendo De Scott Snyder Mas Ela é funcional Tem belas cenas De batalha Sequências De luta Que tomam Grande parte Da história Talvez Todas essas edições Que eu achei Completamente O lixo execrável Do Scott Snyder Elas poderiam ter sido Resumidas Em duas Talvez Aí mescla Essas duas Junto com Esse Inferno na Terra Né Numa minissérie Em seis edições E estaria perfeito E mesmo o maniqueísmo Seria mais aceitável Então Putz James Tineon IV Eu tô acompanhando você Conscientemente Desde que você Assumiu as revistas Lá do Detective Comics Gostei muito Do Detective Comics Com aquele grupo De De super-heróis Né Com liderado pelo Robin Pela Batgirl Pela Batwoman Gostei Dessas As únicas edições Que eu gostei Da Liga da Justiça Foram as que você escreveu E agora você Me apresenta Esse Inferno da Terra Que não é A última borracha Do pacote Mas ela é É divertida Ela é legal Ela funciona Funciona E redime Não, não redime Essa palavra Não funciona Não cabe Mas ela Faz com que A Liga da Justiça A história Aquele rascunho Ele Poderia ter funcionado melhor Não termina Existe uma conclusão Na verdade Existe uma conclusão Você tem aquele sentimento De conclusão Embora continua No próximo episódio A gente sabe Que vai continuar E tudo vai terminar Naquela mais Nova fase Metal Que é pra onde Terminou A Liga da Justiça Do Scott Snyder E é nessa nova Minissérie Que vai sair Pelo Scott Snyder Fica o pé atrás Porque é o Scott Snyder Mas espero que o James Tignon IV Esteja lá também Pra salvar a gente Dessa bomba enorme E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Sintra 4 Presto No Facebook E comentem Se vocês leram Essa minissérie Maxi-série Que tem um balaio De gato aqui Que tem de tudo Comentem nos comentários A gente conversa Nos comentários Também me sigam No Instagram No arroba Presto Gaudio Acompanhem O Fortaleza Quântico O podcast Que eu falo Sobre vários temas Numa conversa Com dois amigos meus E outros convidados Que a gente desenvolve mais Qualquer um dos temas Tem o link aqui Mas procura Procura no Spotify Pelo Fortaleza Quântica E vocês vão encontrar Acho que vale a pena É uma propaganda Mas vale a pena ir atrás Tem o link da Amazon Acredito que todas Essas revistas Estejam ainda na Amazon Porque provavelmente Vai ser aquele Aquelas revistas de promoção Porque ninguém comprou Porque realmente Poderia ser ignorável Mas enfim Pelo menos na época As revistas ainda custavam Entre R$18 e R$22 Agora Se fosse vendido Em 2021 A gente já está Na faixa dos R$40 R$50 E Não vou comentar É isso Até mais E bons quadrinhos Tchau Obrigado.